Música Olá pessoal, aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Aprendendo com a Vã Então pessoal, hoje a gente vai aprender a fazer esse lindo ursinho que vocês me pediram lá no Instagram Que é Vanessa Artes Biscuit, Vanessa Artes Biscuit, isso mesmo Tá? Aproveitem e já me segue Então vocês pediram pra me ensinar, lembrando que esse ursinho eu tô fazendo ele totalmente com molde, né? Usei vários moldes pra montar ele, então eu vou tá ensinando vocês a fazer eles aí nessa aulinha, tá? A partir dessa terça-feira, a gente vai começar a ter toda terça uma aulinha usando molde, tá? Então quem não gosta de molde, aproveita os outros dias E quem gosta de usar molde, sabe que na terça vai ter aulinha de molde, tá? Eu peço pra quem quiser alguma aula específica de algum molde Faça um comentário aí embaixo, Vã, faz uma aula de tal, usando molde tal Que se eu tiver o molde eu vou fazer, se eu não tiver também não tem como eu fazer, né pessoal? Tá? Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer o ursinho marinheiro que eu postei no Instagram semana passada, acho Foi uma encomenda que eu fiz E pra fazer esse ursinho eu usei esse molde aqui da Lindinha da Lelica que se chama... Deixa eu ver aqui o nome certinho É... Ursinha Edi, tá? Ele tá custando hoje R$34,60, não é caro e vocês produzem muito com ele, tá? Ele é composto por duas partes Essa aqui eu basicamente não uso, essa parte aqui Eu prefiro fazer tudo assim... A mão, né? As outras partes do ursinho Mas quem quiser pode estar usando também, fica bacana com isso aqui, tá? E aqui então tem o pé, o corpo, a cabeça e a mãozinha Não precisa só fazer... Ursinho, dá pra fazer outras coisas também, tá pessoal? É um molde bem universal, assim E eu usei também esse molde aqui, que é tipo um leme Que tem uma âncora no meio, que é lá do Ateliê Mapa da Arte, tá? Se eu conseguir, eu coloco o link aí no vídeo Se eu não conseguir botar o link, vai estar na descrição do vídeo o link das lojas Que eu tô mencionando aqui agora, tá? Então esse aqui, como eu falei, é da Lindinha da Lelica Esse aqui é do Ateliê Mapa da Arte, tá? E esse aqui que é pra base, ó, que fica bem bacana, faz tipo uma graminha É da Simone Moldes, tá? É um molde de base, tá? Da Simone Moldes E ela manda um papelzinho junto com o código, ó Código 195 Então, quem quiser procurar lá, é o modelo 2 Tá? Então é um... Pra quem gosta de fazer aquele efeito grama, é legal Porque poupa a gente de tá fazendo aquele... Todo aquele trabalhão, né? Porque realmente dá muito trabalho de desfiar, né? A base, enfim Então esse aqui já vem pronto Ela tem redondo, tem esse aqui de babadoval Tem redondo, acho que tem quadrado Tem tudo que é tipo lá esses de graminha, tá? Aí vocês entrem lá no site da Simone Tá? Eu vou deixar os três, então São três fabricantes diferentes, né? Eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo, tá? Também vamos tá usando massa de biscuit ou porcelana fria Nas cores verde folha, azul royal, branco, vermelho E um pouquinho de nada de marrom Acho que é isso Qualquer coisa vocês vão ver aí no vídeo E também eu tô usando dois cortadores, tá? Pra deixar o trabalho bem rápido Esse cortador quadradinho aqui é de dois centímetros Dois por dois E esse oval aqui é o número um Tá? Do kit de ovais E ele tem... Eu vou medir aqui pra vocês Ele tem dois centímetros, tá? De largura por Um e... Um vírgula... Um e meio de comprimento Assim tem um e meio e assim tem dois centímetros, tá? E também a gente vai usar uma bolinha de 30 milímetros Que eu não botei aqui na mesa, me esqueci Uma bolinha de 30 milímetros pra fazer a cabeça E também, se vocês tiverem, eu uso uma caneta Eu uso uma caneta tipo essas, assim, ó Que tem esse tipo de tampa É só levantar aqui e marcar pra fazer o chapéuzinho de marinheiro, tá? Vamos usar uma caneta Também, pessoal, vão tá precisando de rolo pra esticar massa Balança digital, se vocês tiverem Se vocês não tiverem, pessoal Um modelo que nem esse aqui tem lá pra vender na lojinha da Fabi Rodrigues, tá? E também a Fabi Rodrigues Vende moldes, tá? Nenhum desses que eu tô mostrando aqui Mas ela vende alguns outros moldes de outro tipo lá Bem bacana também pra quem gosta de usar moldes, tá? Massa de biscuit, cola, ferramentas Tudo tem lá na lojinha da Fabi Rodrigues, tá, pessoal? A lojinha dela, o endereço é www.fabirrodrigues.com.br Fabi com Y, Rodrigues, tudo junto, tá? Vai tá também o link da loja dela na descrição do vídeo Então, é só clicar que ele vai direto pra lojinha dela, tá? Ela aceita cartão É uma belezura aquela loja, certo? Deixa eu ver aqui mais Tesoura também Marcador de boca O pincel modelador, esse aqui, ó Eu uso pra tudo, tá? É interessante vocês comprarem esse Também tem lá na lojinha da Fabi Rodrigues Esse aqui é da Konda, tá? E o marcador de boca é um da... Acho que é esse aqui, ó Esse é Esse aqui que a gente vai tá usando, ó Tá? Que é da Blue Star Também tem lá na lojinha da Fabi Rodrigues, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora É esticar uma massinha branca E revestir a cabecinha, tá? Já colocado as duas orelhinhas Tudo ali naquele mesmo momento Certo? Ah, é E lembrando, me esqueci de falar pra vocês A bolinha, vocês tem que passar cola, tá? Passa cola e deixa secar Pode ver que a minha tá bem brilhosa Por causa da cola que já secou nela, tá? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto